Música 24 de setembro, um santo veneziano lá do nosso Vêneto, mas que fez fama e se mostrou santo na Hungria. São Gerardo Sagredo, nasceu em Veneza no ano 980. Sacerdote beneditino, muito competente, intelectualmente absorve de forma exemplar a cultura da época. Mas vai que na Hungria havia um rei santo, Santo Estevão, que desejava converter o seu povo. E para isso precisava do apoio de gente santa e competente. E para lá então vai o nosso São Gerardo Sagredo. E ajuda, ajuda muito a evangelização dos húngaros. E com muitos retiros, muito trabalho pastoral junto ao povo. Houve uma vaga para um bispado, numa cidade chamada Xonote. E o rei disse, não, vou colocar esse italiano aí. E ele é ordenado bispo e continua a evangelização, muito caridoso, especialmente para com os doentes. Abriu as portas do bispado para acolher doentes. Mas, cristianismo e política na história se mesclam. O rei morre e os pagãos voltam. Isso é um fenômeno, um fenômeno. São Wenceslau também, que nós veremos aqui há uns dias. A oposição dos pagãos. Sempre que há um povo inteiro para evangelizar, não é tão simples e tão fácil. Então, esses pagãos retornam e perseguem aqueles que foram evangelizados. E a lança alcança o nosso Dom Gerardo, que é martirizado, chamado apóstolo da Hungria. E é a memória dele hoje. Parentes de São Gerardo são todos aqueles que evangelizam e fundam comunidades. Os pioneiros da nossa região. Os pioneiros da nossa região. Nós temos uma história também. Quando será que nossos bisavós, eu digo nossos 40 avós para trás, receberam o cristianismo? Nós, na colônia italiana, polonesa, alemã, pesquisamos de que cidade vieram lá, dos nossos países de origem. Mas quando será que os nossos 30, 40 avós atrás, receberam a fé cristã? Talvez algumas das nossas famílias sejam super antigas. Lá no século II, III, ano 200, 300, no Império Romano, mas a maioria recebeu dos bárbaros. dos bárbaros, longobardos, vênetos, germanos, anglos, menos, mas os visigotos, aquela turma das aulas dos bárbaros que entram na Europa, né? Ali tivemos a evangelização e aí nossas famílias, a maioria delas recebeu. Então, hoje, quem troca a sua fé cristã, católica, tem que saber que está renunciando, no mínimo, no mínimo, a 1.600, 1.500 anos de corrente espiritual, de fé cristã católica. Então, São Gerardo Sagredo, na implantação da igreja na Hungria, nossos pioneiros aqui, chegaram a sua cabana no meio do mato e um lugarzinho para um capitalzinho, logo uma capela, né? Logo uma capela por causa da fé que eles tinham na luta pela vida, a fé que os motivou. Então, a todos vocês, descendentes, secularmente, dos evangelizadores, a todos eles abençoem, meu Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri Imóveis Automóveis e Chaves Fone 3242-1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Origami Gráfica expressa Papilaria Materiais escolares E brindes personalizados Fone 54 3242-4588 Localizada no centro de Nova Prata Estofaria Selito Fone 54 99613-7937 Espaço Prisma Desde 1987 Localizada no centro de Nova Prata Arbim Ar-condicionado e refrigeração Fone 54 99619-9001 Prata Brinquedos Variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar